Estar aqui, faz tempo que eu não apareço, mas as correrias do dia a dia, das obrigações, com a própria religião, dos eventos, e o pedido de estar aqui desde o meio do ano até agora. Mas esse ano as coisas estão mais calmas, então estaremos mais juntos. Bem, hoje nós vamos falar dos benefícios da popó. E como a Débora começou aqui, ninguém faz popó. E nós não fazemos, nós fazemos o seguinte, nós falamos assim, não, eu só estou te contando. É verdade, aconteceu, não é fácil. É um comentário. É, é comentário, é isso aí, é um comentário. É como aquela amiga chega assim no centro, as duas estão conversando, você viu minha amiga falando o que aconteceu com ela? Nossa, olha, ela me falou que ela chegou tão tarde em casa, e quando ela chegou tarde, ela não costuma sair de fim de semana sozinha, chega tarde, e aí o que aconteceu? E quando ela entrou, era um falação, o marido fazendo. Aí a outra veio, nossa, é verdade. Já pensou o que vai ser deles agora? Agora ele brigou com ela, e os filhos, os problemas. Já estou vendo o que está acontecendo. E vem vindo uma assim, lá do centro, lá do final. Não, só escutando. Chega perto, vocês estão falando da Maria? É, você viu o que aconteceu? Olha, não foca não, só estou contando para vocês as informações. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Coitada, você sabe que todo fim de semana ela passa tarde com a sogra. Deveu ela fazer unha, cabelo. E aquele dia, infelizmente, a coitadinha da sogra dela veio no começo de um AVC. Foi numa correria, ela esqueceu o telefone na casa dela, na casa da sogra. Foi para o hospital e vai e volta. Só se foi liberada à tarde da noite. Quando ela chega em casa, contou para a família, foi aquele desespero. Aí eu disse, ah, por isso que eu vi ele sair. Aí pensei, eu disse, obrigado, estávamos se separando. É, a gente vê como senti muito aqui. Falamos daquilo que a gente pensa e vivencia. E não o que é realmente. Porque tudo que vemos, fazemos e falamos, temos que primeiro analisar. É verdade? Quais as informações? Será que eu sei se é isso ou não? E nós temos esse hábito que nem a outra. Mas eu não estou falando com foca. Eu só estou falando um fato. Um fato. Um fato é verdadeiro. Então, a gente vê... Vamos ver aqui. É isso aí. Já nos diz Mateus no Evangelho. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce ao ventre? E se lança depois no lugar escudo? Mas as coisas que saem da boca, vêm do coração. E essas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os nossos pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as sonicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfemas. Acho que a língua também está ficando mais de idade, que nem eu, sabe? Porque é difícil falar a outra palavra. Ai, 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 Jesus. Mas essas coisas são as que fazem o mundo. Mateus, no Evangelho, no capítulo 7. Então, veja bem, gente. Jesus já nos dizia que o que nos faz mal é aquilo que sai já dentro da gente. É a palavra que nós usamos para os nossos irmãos. Por que falarmos com mal ou sem intenção? Só estou comentando. Quando a gente não gosta de alguém, a gente não fala que não importa. A gente procura olhar aquilo que nos incomoda para criticar. Então, se a pessoa... A gente gostaria, né? Ter um corpo mais macrinho, mais skill e vestir aquelas roupinhas bonitinhas. Mas a gente não pode, né? Eu, por exemplo, não dá. Tem certas coisas que eu não posso. E tenho que ter consciência disso. Então, o outro dizia assim. Olha, aquela roupa, aquela... Não se toca, não. A gente fala daquilo que nós estamos pensando aqui. Porque a gente gostaria de estar daquele jeito. E criticamos. Aí fala, mas isso não é uma foto, eu só estou passando. Todo mundo está vendo. E não é. Porque a gente fala. E quando falamos, Muitas vezes falam, ai, falei sem pensar. Os Espíritos, o Evangelho e Jesus. Mas dizem que não. Que é aquilo que nós fazemos dentro de nós. Por isso que é um dos benefícios da fofoca. É a nossa palavra. Nós traímos. E esse benefício qual é? É causar mal a nós e aqueles que nós estamos falando. E causa o mal tremendo. Porque nos atrasa no progresso espiritual. Nos coloca em uma vibração que nós não fazemos ideia qual estamos. Nos coloca na vibração de todos os fofoqueiros. Daqueles que não querem o nosso bem. Não querem o bem do nosso ambiente. Daqueles que buscam em nós, lá no fundinho do nosso ser. Aquele defeitinho que vai superar aquela virtude de querer ser melhor. Que conhece-se o espírita. O verdadeiro espírita. Pelo esforço que faz para melhorar moralmente. Na verdade. Para não trabalhar no mal. E nós, muitas vezes, deixamos aflorar aquele sentimento ainda. Que a gente está tentando abafar para aprender. E aí, a gente vai ver, realmente, o que é malefício. O que é fofoca. Malefício é dano. É prejuízo. É maldade. Sortilégio, feitiço mal. Isso está no... De liberar no dicionário, também está no oréu. E fofoca. Fofoca é ato e efeito de fofocar. Dito maldoso. Mexerico. Díssimo e díssimo. A afirmação não baseada em fatos concretos. Especulação. Aquilo que é comentado em segredo sobre outra. Ato de querer saber para ir e contar a outra. Fato ou coisa contada em segredo, sem conhecimento dos visados. Ou sem conhecimento real ou efetivo. Então, veja. Mexerico. Quem que já me ouviu falar? Ai, você é uma mexeriqueira. A gente não me ouvia falar isso no Brasil? Ai, que dona mexeriqueira. Muitas vezes eu não sabia nem porquê que era... Eu pensava que era de desbordetar, né? Mas era de fofocar. A dona Maria, a dona Chiquinha, a mexeriqueira. Ou se não, a gente fala, né? Ai, gente, para com esse díssimo e díssimo. Ou seja, para com essa fofoca. Mas a gente fala e faz. Porque aquele que fala que nunca fez uma fofoca, uma fofoquinha, não é desse mundo. Porque nós todos fazemos. Mesmo quando achamos que nós estamos fazendo. Quando nós apontamos o dedo, muitas vezes nós apontamos o dedo não para construir, não para orientar, mas sim para acusar, fofocar, apontar o defeito. E outras vezes, então, tem aquelas pessoas que querem que alguém saiba alguma coisa deles. Ou que eles compraram um carro novo, ou que vão viajar, ou que ganharam, sei lá, alguma coisa, um prêmio. Mas não quer se expor. Porque vai falar, ai, que gente, nossa. Toda mentira falando assim, né? Então, ela fala para aquela que ela sabe. Que vai contar. E ela fala assim, olha, é segredo, eu só estou contando para você, hein? Não conta para ninguém. Aí ela já sabe. E a seguinte, ela já vai sair sorrindo, porque ela sabe que ela já contou com todo mundo. Então, tem essas pessoas também que estão conosco e sabem da nossa deficiência. Então, vem falar mal, não fale, não conte, não vai lá. Olha, me falaram que aquilo tá bom, mas não vai lá, porque a sua reputação não vai ficar muito boa, mas a gente vai e vai. Quer dizer, eu entro e saio de qualquer lugar sem interferir no meu ser. E não é verdade, né? Eu choro. Eu não preciso defender a pessoa. Você choro. É uma qualidade, né? De ser, de empatia, né? Com as coisas da pessoa. É um atualizado que nós teríamos que fazer. Então, olha, nos diz Mateus também no Evangelho, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a nossa boca. Botão daquele capítulo do Evangelho, né? Onde nós fazemos tudo isso. Mas, as pessoas, normalmente, nos diz a Joana de Anjo, são competitivas no sentido negativo da palavra. Desejando assenhorar-se dos espaços que lhe não pertencem, e, por se encontrarem faixas primitivas da evolução, fazem-se injustas, perseguem e caluniam. O que é o foco? Caluniar. É um direito que tem a situação que as caracteriza. Aceitar-lhes, porém, hospedar, petardos, vincular-lhes à faixa liberatória do baixo teor, no entanto, é opção de quem não se resolve para preservar a saúde e não deseja crescer emocionalmente. Então, olha o mal que nos faz nos ligar àqueles que ainda estão caluniando. Devemos apontar o dedo a todos que fazem isso? Não, porque nos diz, Joana, temos que aceitar as pessoas como são, porque queremos ser aceitos também. mas não vamos nos circular a essa faixa, a essa onda que pode nos levar a catástrofe pessoal e espiritual. Nós devemos procurar vibrar-las com energias boas, positivas, com o bem, para preservar o quê? A nossa reputação? Não maior do que isso. A nossa saúde. A nossa saúde. Nós precisamos preservar a nossa saúde. precisamos crescer dentro desses percalços da vida. Quando vivemos uma fofa, quando vivemos uma intriga, nós temos que procurar não entrar. Mais tarde, nós vamos fazer um joguinho a respeito de fofoca, de tudo. Um palavrismo, um questionário, vamos dizer assim, nos falam de carinho. É muito legal, achei muito interessante. Aí, nos diz, a reputação de vida, o Manoel, uma parte, ele pega o adeno de Paulo e fala, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Uma pequena frase de Paulo, mas olha, nada é puro para os contaminados e infiéis. O homem enxerga sempre através da visão interior. As cores que usa por dentro julgam os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios, na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são pecuriários. Daí, o imperativo de grande vigilância para a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Então, veja, aquele que é contaminado com a fofoga, com a injúria, com a falsidade, com a infidelidade dos ensinamentos evangélicos trazidos por Jesus, nada de pureza tem nisso. E ainda, Emmanuel nos fala, nós vamos trazer, como sempre repetindo, a nossa visão interior. Muitas vezes, nós vemos no amigo, naquele que nós acusamos ou fofocamos, o nosso espelho. Nós estamos refletindo o que somos naquele enxugamento que fazemos do nosso irmão, da nossa irmã. E por isso é que se fala, que examina o que fazemos por dentro. Muitas vezes, nós queremos falar, mas quando aprendemos a calar, é porque já estamos adorando. E por isso, há o imperativo de vigiar, o imperativo de vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso olhar, que muitas vezes a gente não fala, mas arranca. daquele olharzinho, né? A gente não fala daquele olhar assim, já sei tudo. Ou seja, estamos falando com o olhar, porque trazendo lá o pensamento. E a sombra que envolve isso é uma sombra que vai tirar a luz do nosso caminho. Que é maior o benefício do que tirar a nossa própria eliminação, o nosso próprio crescimento, o nosso próprio chegar próximo de Jesus, porque não conseguimos parar a língua, o pensamento e o olhar. Muitas vezes é difícil a gente parar, mas a gente ia ter um freio, assim, que nem tivemos carros, porque hoje é raro aquele... Bom, o carro tem o freio de mão, mas muito sendo o pé, né? Mas hoje a gente aprendia a dirigir na fusquinha. Então, estava errado, puxar o carro, fazia até assim, dava aquela virada. Se a gente tivesse um freio desse na língua, era bom, né? Para a gente aprender, a gente mesmo puxar, seria muito bom. Mas a gente tem que lembrar que o nosso freio é o evangelho de Jesus. E ele fala, amai os uns aos outros, amai o seu próximo, como eu amo todos vocês. Então, a gente tem que aprender isso. Aí, a pessoa é, acima de tudo, a sua mente, nos fala, Joana, O que elabora, torna-se. Quando cultiva, experimenta. A mente, algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comendada, ao invés de ser dominadora, dominadora e redutiva. Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. Então, vejamos bem. A pessoa é, acima de tudo, a mente. Isso nos fala, Joana, isso nos traz o problema do ser e da vida. Ele traz em vários livros, nos traz em Manoel, nos traz Kardec através dos Espíritos, o pensamento, a mente. Nós somos, acima de tudo, nossa mente, porque a nossa mente é o nosso Espírito. Onde está escrito tudo que nós sabemos é a nossa consciência. então nós temos que saber como elaborar os nossos caminhos na nossa vida. E isso nos lembra, eu já trouxe o livro só pra mim, não esqueci, é o nome que diz enquanto nós somos humanos, então, é os mensageiros. E o capítulo 17 dos mensageiros, se a gente for lá, nós vamos ver o problema de Alfredo. Alfredo e... tá vendo? Eu sei que eu esqueço o nome dela, é Ismael, é Ismael, Ismael, quem já deu o mensageiro para o André Luiz vai saber da história, né, de Alfredo. Então, Alfredo, ele conta pra Alicete, pra André Luiz, que o drama dele, o que a fofoca, o que a intriga faz e o que a pessoa que recebe essa intriga e aceita e crê, acontece. Porque, como ele fala, o que elabora torna-se e quando se cultiva, se experimenta. Alfredo tinha um bom casamento, era um homem de negócio, um bom casamento, uma mulher maravilhosa, dois filhos, a Ismael. E ele tinha um sócio e a Ismael sabia o quanto, que aquele sócio era muito, ele respeitava muito aquele sócio, a Ismael, sabia o quanto ele era necessário e o quanto ele sentia de estar junto com aquele amigo. Ele gostava dele, porque ele era um mentor dele. E ele pegou, tinha interesse em quem? Na Ismael, era invejoso, queria o que o amigo tinha, o que ele não tinha. E ele tentou por dois anos assediando a esposa e ela, como uma mulher ponderada, uma mulher de bem, uma mulher que amava a família, se encarou para não prejudicar o marido na sociedade, nos negócios, se portando como uma verdadeira mulher. Quando ele viu que não tinha mais jeito, doido e doente, porque ela não cedia, ele pegou, não fez uma intriga, começou a pôr a sementinha na cabeça de Alfredo, olha, sua mulher sai muito, olha, onde sua mulher vai, olha, ela se arruma demais, olha, olha, e sempre olhando, cuidado, ele começou a pôr o investigador atrás dela, começou a tirar as roupas dela, tudo aquela neura que ele pegou, por quê? Por causa da intriga, da fofoca. até que, ele veio, que realmente eu não tinha como, nem conhecia que ela não agachar, só deixar o marido mais doente, ele combinou com qualquer lá para se esconder na casa dela e falar para ele que ela estava com o amor. Ele chega, ela está tranquila no quarto e ele vem acusando e falando e ela fica desesperada que não tem nada nisso, aquele que estava escondido no quarto do lado sai correndo e ainda deixa um chapéu de classe, moderno, caro, para falar que tipo de pessoa ela estava se encontrando. Ele, não que saber, ela suplicou, falou que era mentira, que não era, como que podia ser, ele foi na justiça, tirou os filhos dela, mandou ela de volta para a fazenda para a casa dos pais e deixou os filhos em trenes, filhos pequenos, a babá e foi para a Europa. Ela, com dois anos, veio a falecer de angústia, de tristeza, sozinha, pegou uma doença do pulmão e morreu. Ele, sabendo das informações, voltou e aí começou a cuidar dos filhos novamente e martirizando-se sozinha dentro da sua viúdez. Quando um amigo morre, na cama, no leito da morte, ele chama, ele diz a verdade de um leito. Ele mandou um amigo, ele desesperado também morre, né? Aí, o que acontece? Vai para o plano espiritual. Hoje, no plano espiritual, Ismael ajuda, mas ela está num topo bem alto, realmente elevado, o espírito muito elevado e ela, uma vez por mês, desce na estação que ela está, porque ele resolveu se ajudar a todas as pessoas que estão nessa situação. E ele fala, ele fala o quanto ele sofreu e agora o quanto ele é agradecido por ter tudo isso e que ela ainda vai voltar, ela vai voltar para a terra para que eles juntos se encontrem de novo e terminem, porque eles são os amores eternos. Então, ele fala assim, eu estou resgatando crimes de precipitação pela impossibilidade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companhia. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos e dos vigilantes e dos olhos desprevenidos. Olha, gente, que mal nos causa a fofoca. Não sou aquele que fez a calúnia porque uma coisinha pequena ela cresce sem que demos conta e depois não tem mais jeito. É a palavra que nem dizia uma flecha. Quando atira ela não volta. Ela vai até atingir o Darwin e se tiver espaço ela continua. Ela não volta mais. Então, olha o mal que nos causa quando cremos que alguém vem e fala assim, cuidado com o seu filho ele está andando com aquela gentinha ali que não sei o que olha. Aí a mãe em vez de chegar para o filho e perguntar o meu filho vieram e falar assim o que está acontecendo? O pai fala menino vem cá você safado a gente já faz assim já fica no desespero já briga com o menino ou com a menina já põe de castigo já tira celular tira computador tira isso e incluída aqui e aí cria a revolta e a desconfiança porque o filho não fez ou se ele está com aquele amigo isso não quer dizer que ele seja igual. Nosso filho tem um monte de defeito todos eles tem muitos defeitos como eu como nós temos o nosso defeito mas o meu filho quando era garoto tinha 14 anos ele tinha um amigo que já fumava e usava a maruana e ninguém queria que ele que ele vivesse perto os meninos não deixaram ele descobriu isso também e falou para o menino olha eu não vou sair com você porque nós morávamos ali em Cliffside era uma comunidade não muito grande da época quase 30 anos por aí aí ele falou assim mas na minha casa você vai entrar com os amigos os pais proibiram todo mundo ele me chamou e pediu para ele sair ele falou você vai entrar na minha casa mas na minha casa eu não quero que você saia dessas coisas e o menino continuou indo na minha casa estudando com ele participar da escola é lógico eu não me preocupei me preocupei é lógico a gente se preocupa nosso filho é um amigo do meu filho eu não sei o que poderia acontecer se ele induziu se não dizia mas eu fiquei ali olhando e perguntiu hoje esse menino está bem está casado tem família tem tudo mas se todo mundo renegasse a amizade por causa de uma calúnia e a gente não dá a mão porque nós também fazemos não podemos fazer isso então pensa bem a calúnia nos envenena envenena aquele que praticou porque aquele homem na cama morrendo o amigo de Alfredo ele morreu sem o perdão para ele para a consciência espiritual dele ele ia passar para o outro lado sabendo que não foi perdoado com o peso da culpa que ele tinha a culpa e demorando para se recompor no plano espiritual que nós sabemos que existe e já Alfredo foi doente porque acredito nele e não acredito na esposa e demorou muito tempo para se encontrar com ela então nós temos que saber limitar as informações através do raciocínio lógico para que não nos adoecemos então fala-nos Joana que renascente dos atalismos inferiores a inveja do homem é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano ao invés de empenhar-se na autovalorização o paciente da inveja lamenta o triunfo aleio e não luta pelo seu compete mediante a ordidura da intriga e da mal existência aguarda o insucesso do adversário no que se comprasse observa e persegue acoimado por um viciosa desdita íntima eu até procurei aqui porque acoimado por um viciosa desdita íntima eu falo nossa quanta palavra difícil né aí eu fui lá procurar todas as palavras acoimado insidiosa a gente sabe os sentimentos né mas ó é castigado por cilada infeliz mais fácil né mas nós sabemos que joana de ângeles é muito difícil então eu fui buscar esse finzinho aí porque observa e persegue castigado por cilada infeliz que se criou intimamente porque nós fazemos o mal só que não percebemos depois que esse mal volta pra nós nós fazemos a calúnia ela vem e gira volta pra nós quantas vezes falamos de alguém e depois aquilo é mentira e quem que fica mal nós porque mas não não foi nem ideia eu falei porque você escutou você falou então nós temos que nos cuidar para que a gente não adoeça para que a gente não se perca na estrada da vida e assim nós vamos então agora fazer uma brincadeira é seria uma brincadeira não se você diz não 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 precisa por nome não é pra ninguém saber o que é são perguntas que eu vou fazer aqui e vocês vão responder A B e C aí vocês vão escolher o qual que vocês se aprimoram qual é a nossa qual é a nossa a nossa atitude perante a fococa então são perguntas se isso foi feito depois que eu estou falando aqui é isso aqui foi feito em 78 em 1978 isso é o meu tempo da minha adolescência eu já eu já eu já já tinha mais de 20 mas você não oxe ali quase 30 da época então o teste eu e a minha adolescência foi tirado do jornal Otrego de 1978 por Ney Pietro e é assim cada pergunta aí só tem um ápice as perguntas eu vou dar aqui para vocês então chama qual a sua atitude perante então vamos lá a primeira questão eles estão dando lá e depois vocês fazem assim vocês põem quantos A vocês vão ter quantos B e quantos C e aí nós vamos dar os valores para a gente ver qual nível que nós estamos seja sincero com você mesmo com o nome eu fui também nós temos que ser sinceros conosco para que a gente se analise e para a gente ver será que eu estou precisando pular um pouquinho mais para cima para me melhorar será que eu estou no limite eu estou no básico o que eu preciso fazer né e isso é com relação a vida a nossa convivência com tudo que nós temos aí vamos lá o que você faz mediante a proposta a primeira questão é ao surgir numa conversa comentários sobre o deslize de alguém você se interessa em ouvir faz perguntas a respeito ouve apenas ou corta a conversa aí seja sincero faça-se do seu da sua consciência qual seria a gente faz isso pergunta isso para a gente o que a gente faz qual a sua atitude perante essa pergunta aí a segunda ao saber de uma inseguridade de parente ou pessoa minha apressa-se em levar a notícia adiante você comenta com os outros a primeira coisa que você faz ou você pensa em falar mas silencia pondere calma terceiro acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos participa contribuindo b apenas ouve e rio c evita as fofocas quarta escandaliza-se ao saber de ocorrências escadrosas envolvendo pessoas conhecidas eu não sou muito conhecida mas até mais do que eu daí você se arregala os olhos e exclama comenta com os outros não se envolve e silencia e é difícil né gente vamos lá a quinta quinta comenta com os outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia acentua os defeitos não chega a comentar evita haver os defeitos é verdade 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 sexta sente-se às vezes incontrolável o impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado confiado com a pessoa da sua intimidade não resiste e fala apenas sente vontade de falar nem sente vontade nem fala sente às vezes incontrolável o impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado confiado com a pessoa da sua intimidade aquela se você tem um segredo e a pessoa fala não conte você quer você não resiste fala você apenas sente vontade de falar ou nem sente vontade e nem fala o sétimo dá ouvido a conversas sobre problemas causados por companheiros no âmbito do centro espírita em que colabora essa não é? dá ouvido a conversa essa é bem importante sobre problemas causados por companheiros no âmbito do centro espírita em que colabora comente e dá ouvidos ou eficiencia pondera com tolerância passa você também depois pode deixar aí a 8 alguém lhe diz não gosto de fulano deutrano é mal encarado e presunçoso tendo oportunidade você conta a pessoa em questão o que ouviu não resiste e transmite o que soube apenas sente vontade de contar não conta vamos lá com as coisas ultimas usa por vezes expressões do tipo aquele cara é um chato veja o Beltrano me fez fulano só quero ser o bom e etc a gente não escuta essas coisas não resiste e emite a sua opinião alguém vem e fala a gente emite a opinião tem sua opinião mas não comenta procura ver o lado bom da pessoa e 10 quando ouve comentários a respeito daqueles que tem defeitos em membros da sua família o que faz confirma e amplia o comentário ouve mas procura mostrar a qualidade que se sobrepõe aos defeitos então agora antes das respostas valores vocês somam tudo isso quantos a vocês tem quantos b e quantos c e aí vocês vão fazer a cada a vale zero cada b vale cinco e cada c vale dez mas passei graças a deus estou no estalho muito emoído então vamos ver aqui o que é no estado hoje a gente não se palestra é humildade eu adoro piadas está valendo muito eu adoro o chão de orelha com o papo quem tem de noventa cem muito bom excelente quem está está se controlando bem quem tem de setenta e de noventa pontos bom mas deve se cuidar de quarenta a sessenta pontos sofrível lute bastante eles deram a trinta e nove sem comentários esforça esse é o máximo esse é ou a gente quando a gente vai expor isso essa pesquisa foi feita em 188 foi muito legal porque muitas pessoas quando tem de polona a gente inverte a gente põe aquilo que a sociedade quer a gente põe aquilo que queremos acompanhar agora ninguém vai ver só a sua consciência ninguém vai saber o que você está só você então cada um de nós que tem essas perguntinhas analisemos respondi todas honestamente ponderei para que eu não seja uma cara criadora um que eu não seja de qualquer coisa possível no qual eu posso ainda me pintar comigo eu sou capaz de sair disso eu sou capaz de levar adiante a minha vida sabendo reconhecer os meus defeitos porque é muito difícil gente isso não é fácil não é fácil nós não falarmos como falou Joana no começo o homem ainda está nesse ambiente no qual nós não conseguimos porque muitas vezes nós estamos achando assim uns falam fofoca branca fofoca amarela fofoca azul porque as cores do arco-íris então cada um é uma fofoca de uma cor que é uma mais leve mais clara uma mais pesada uma mais é isso não existe fofoca é fofoca não existe mais leve ou mais clara ou mais escura fofoca sempre sempre negativa mesmo você ah é brincadeira não é brincadeira a gente fala brincando aquilo que pensa não é nós falamos então nós temos que prestar muita atenção então grave de significado perigoso nos relacionamentos humanos que é a intriga perversa é semelhante a erva daninha e traiçoeira que meda nos jardins das amizades gerando desconforto e a imicilidade a intriga é a enfermidade da alma que se alasca e destrói seu serviço o intrigante alguém infeliz e invejoso projeta seus conflitos onde se encontra alegra-se com os embaraços que proporciona no meio social muitas vezes o insensato não faz ideia do poder fítico da intriga permitindo-se a manifestação verbal ou grávida por falta de responsabilidade ou desvio de conduta psicológica da simples referência a respeito a respeito de alguém ou de algum acontecimento adulterado pela imaginação enferma surge a rede das informações infelizes que delacerem as vidas que lhes são o alvo e de todos veja bem significado não é perigoso nos relacionamentos entre nós fazemos intrigas na família quem já não teve caso de família quem já não teve um filho tem filho mãe com os dois com os filhos daquele mãe principalmente fica assim ai mãe você só precisa de mim porque aquele que é o seguinte que eu não sou ah não mas ela é chata ela fala de você aí vem o outro tá vendo você fica ajudando ele ou ela e ela fica lá montando né riscando sua vida e a gente isso com filhos imagina um primo irmão pai e mãe nós somos assim intrigantes intriga assim familiar que a gente fala ai meu Deus olha você viu o marido minha prima nossa senhora não trabalha direito eu não sei que lá vem fica com ele no lago dele nossa senhora a gente fala assim você não aquele marido aqueles casamentos que muitas vezes o marido é aquele que não para o trabalho fica seis meses num para três meses volta pro outro e vai e nunca consegue afetar a vida ai as pessoas ficam falando e a esposa ao invés de tentar buscar saber o porquê porque tudo tem ajuda gente tudo é psicólogo aqui ó que pode ajudar tudo tem problema nesse sentido não é verdade as pessoas se conhecem eu tenho pacientes meus que eu não faço hoje eu faço massagem mas eles vão muitos não falam você tem que se tratar como psicólogo porque você está tendo esse problema de ansiedade de falta de confiança em si mesmo e quando elas voltam e começam o tratamento elas falam nossa não é como eu estou melhor sabe que eu estou me conhecendo eu sabia que eu fazia isso errado e aquilo que eu fazia com todos os outros queria que eu fizesse e era isso que me punha para baixo hoje estou liberada hoje eu posso fazer o que eu gosto sem conflito com o mundo mesmo e sem ofender o próximo e é nós precisamos e a intriga faz a gente entrar nesse caminho nesse canal sem volta e olha ela é pertenecente semelhante à eva da minha já pensou aquelas pessoas que só te dão coisa mais passou assim um negócio é isso aí gente sai bolha para todo lado imagina na alma o que que ele liga para aquele que falou para aquele que recebe o que faz na alma isso eu lembro uma história do padre Felipe é contado que ele era uma pessoa assim tão boa e ele ouvia com paciência e ele ensinava ele procurava esse padre de Jesus por exemplo e um dia Ana Maria Nega corre lá para falar com ele e fala assim ô meu Deus ô padre Felipe eu preciso manda a sua ajuda e eu vim me confessar ele fala querida filha pode me falar vamos lá eu falei padre Felipe eu fiz uma intriga eu fiz uma calúnia que eu não devia eu estava com muita raiva da fulana que eu não me entrei e ela me contou uma coisa mas eu não me entrei desse tamanho e eu falei eu sei que é mentira e agora eu vim ali para me confessar qual é a minha penitência eu preciso me livrar minha consciência não está aguentando eu preciso me livrar sabe ele falou olha mas o seguinte você vai até para a sua casa vai demorar uma meia hora vai pensando o que você fez de errado vai para a sua casa pega um saco enche de pena de galinha senta toma um copo d'água e volta e volta para cá com saco de galinha de penas de galinha mas quando você vai vindo você vai pensando nos seus erros e vai jogando a pena todo o caminho vai jogando as penas pelo caminho aí ela chegou com o saco vazio ai padre Felipe já fez tudo isso ele elogiou ela por ser uma pessoa que fez exatamente o que ele pediu por ser obediente para estar dolorida a alma dela ele falou ok ai qual é a penitência ainda não tem penitência você vai voltar no mesmo caminho no mesmo tempo recolhendo todas as penas que você jogou ele falou mas padre Felipe impossível eu falei por que porque o vento vai levar se eu conseguir uma ou duas ele falou essa é a sua penitência para mim porque as suas palavras são como essa pena vão voar para longe vai cair na boca de todo mundo e todos vão falar da pessoa inocente ela vai ser caluniada a honra dela vai ser ultrajada e não tem mais jeito por mais que ela prove que aquilo foi mentido já cresceu tanto que uma mentira daqui já cresce ela dobra ali dobra lá porque cai na boca que nem a moça do começo que falou aquela barulheira a casa dela o marido o marido saiu pensei que ele tinha ido embora não ele saiu para minha mãe no hospital o barulho foi do desespero que ele estava mas as pessoas ouvem analisam como sabe então nós não queremos ser essa pessoa doente nós não queremos analisar dessa maneira nós não queremos ser que ele jogou as penas e a palavra são doar não tem mais volta quando nós tiramos a honra de alguém através das palavras que o santo quando nós mentimos fizemos intrigas é no serviço quantas pessoas querem não vejo um lugar de alguém no trabalho e não é trabalho de posição qualquer trabalho tem limpeza eu vejo isso quando eu tinha meu trabalho de limpeza eu trabalhava eu tinha que trabalhar sozinha por causa não havia um trabalho sozinha porque quando eu trabalhava com os outros sempre dava encrenca e eu falava sozinha é menor eu me canso mas sozinha é melhor e hoje eu vejo as minhas amigas que faziam a mesma coisa elas falam nossa eu tenho três trabalhando comigo um alguém fala que a outra que não tem a outra que é errado aí quando eu ponho as três juntas ah não foi você não foi você oh não sei eu pensei que tinha sido ou seja ninguém fez nada tudo fez tudo e fica aquela briga que era assalada porque nós temos vontade do que é aquilo que o outro não tem sem perceber que nós não temos aquilo que merecemos ou que lutamos por ter porque nada nos vem na mão assim anunciar a benção da vida essa nós estamos recebendo e isso todo mundo recebe igual todos nós nascemos simples e ignorantes todos nós recebemos a dádia da vida só que nós temos que lutar por ela para que nós abrigemos lugares maiores para que a gente possa subir evoluir depende de nós Deus nosso pai ele vai nos dar quantas vezes nós precisamos através da reencarnação que é a maior dádia da divina para a gente se acertar ele não vai falar ai Sônia você é fofoqueira você errou você acredita com muita gente se você não volta mais não ele vai falar minha filha você viu o que você fez com você não vai falar com o outro não você viu o que você fez com você você fofocou você fez intriga caluniou e quem está sofrendo você está aqui e a pessoa que você caluniou olha onde está você tem que trabalhar muito para chegar onde ela está juiz mesmo agora a gente já não a gente já porta lascada assim já briga já fala e já aumenta então vamos fazer o Issa não faz ideia do poder defítico da intriga é uma coisa horrível para nós a maledicência prejudica acima de tudo a gente vai prejudicar aquele a quem nós apontamos o dedo vai prejudicar mas a verdade tem um ditado que fala a verdade tarda mas não paga e é verdade teve um caso não conhecido que uma amiga namorava duas no mesmo os irmãos e ela ficou grávida só que foram no médico deram o nome errado do rapaz falaram que era o outro irmão ou sendo o outro irmão quem ficou grávida foi outra moça e essa moça foi sem saber falava na boca dos outros por mais de 15 anos sabendo que ela que tinha feito um aborto engravidou fez um aborto e todo mundo sabia e o rapaz até que por uma conversa com os pais dos rapaz um movimento coloquial no jantar eles cobraram a atitude deles naquela época depois de 15 anos e quando a atitude chegou assim como? não a pessoa falou não eu casei tudo dentro dos limites da época como tinha que ser e a outra que estava lá de cabeça baixa e o irmão do outro ou não somos nós e aí contou a verdade ou seja aquela moça numa sociedade mais antiga passou como sendo ela feita algo errado mas também não ficou sabendo mas um dia quando as pessoas souberam mas os outros que perderam o seu tempo nunca souberam e acharam sempre algumas mães para mim cortaram a amizade não deixaram ela cortou a amizade com aquela moça e essa moça era eu que falavam que foi eu que não foi então é uma coisa muito muitas amigas hoje depois de muitos anos elas estão fazendo reuniões com amigas e coisas assim resolveram fazer escola aquela amizade 50 anos depois todo mundo se reuniu e derra escudo aquelas coisas e muitas souberam disso agora porque é pelas vezes participando nas conversas do grupo e algumas souberam mas quantos anos eu perdi quantas mais me deixaram para falar na minha porta porque numa época muito difícil e no entanto a verdade veio e a verdade sempre vem quando a gente não tem mas machuca estraga deturta a nossa vida e muitas vezes desvia as pessoas do caminho então gente vamos ser bons para conosco vamos segurar nossa língua dentro da boca para falar fazer que nem Chico fala bota o gole d'água e fica lá sempre com ele enquanto você tiver vontade de falar enquanto você não puder tiver vontade de tiver lá dentro por poder sempre com a boca cheia d'água porque aí a gente vai parar ou você engasga ou vai para fora nós precisamos é saber o que fazemos o que falamos lembrando o que João nos diz que Jesus nos fala através do Evangelho vem do nosso coração e se nós queremos que o nosso espírito que nós os seres verdadeiros evoluamos que vamos alçar lugares de luz vamos lutar nós para sermos melhores vamos tentar fazer tudo as letras C ali que não é fácil para que a gente possa seguir o caminho verdadeiro a maledicência faz mal para os outros mas não é para nós vai nos atrasar em nossa evolução e nós sabemos que ainda somos imperfeitos mas vamos tentar quando a gente for falar alguma coisa lembrar pelo menos do estudo de hoje ou de alguma coisa que a gente leu para que a gente freie os nossos espíritos negativos porque nós somos especiais Jesus já disse possam os escados da terra nós temos tudo de bom na nossa vida tudo de maravilhoso para sermos melhores para sermos perfeitos como Jesus que ele disse que nós chegaremos como ele como ele um dia mas a gente atrasa um pouco a fofoca né então vamos deixar a fofoca de lado cuidar do evangelho do amar dos uns aos outros do conhecimento a ti mesmo da ajuda necessária quando precisamos quando não conseguimos controlar nossos feitos busquemos ajuda um amigo um médico um profissional o que seja mas busquemos para que melhoriemos que assim estaríamos sorrindo para nós mesmos e para a vida muito obrigada uma boa noite para todos